Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou que vai lançar programas para regularização e reforma de imóveis. Vamos então conversar mais uma vez com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto, e tem mais informações para a gente. Olá, João Pedro. Olha, André, exatamente. Segundo o presidente Michel Temer, são duas iniciativas. Em uma frente, o governo quer promover a regularização de imóveis e propriedades residenciais nas cidades. De acordo com o presidente Michel Temer, muitos brasileiros moram em casas pequenas, casas modestas, e não têm, segundo ele, a propriedade do imóvel, ou seja, vivem de forma irregular. E a ideia do governo, então, é promover a regularização dessa situação, é promover uma solução para esse problema na vida de muitos brasileiros. De outro lado, viu, Leandro, segundo o presidente Michel Temer, o governo vai lançar o chamado cartão reforma, por meio do qual vai disponibilizar uma quantia de cerca de 5 mil reais, um crédito de cerca de 5 mil reais, para que os brasileiros façam, então, reformas nas suas casas, melhorias nas condições de vida, de moradia das suas famílias, o que, segundo o presidente, também vai incentivar a indústria, o comércio, o setor da construção civil de um modo geral, e também gerar empregos no país. Vamos ouvir um trecho do que o presidente afirmou e explicou em uma entrevista ao Portal Planalto. O que é o cartão reforma? Você terá direito a um crédito, mais ou menos, até 5 mil reais, para poder reformar a sua casa. Isto, de um lado, ajuda você, mas ajuda também a ideia do emprego, porque isso significa construção civil. Quem sabe você, ao reformar a sua casa, vai chamar mais um para ajudá-lo, estará dando emprego a alguém. Portanto, tem duas faces, né? Prestigiar você, que melhora a sua casa, mas prestigiar também o emprego, pela possibilidade da contratação de pessoas. Nesta semana, nós estaremos lançando este plano. Bom, falando agora da agenda do presidente Michel Temer para esta quinta-feira, tem uma série de compromissos previstos aí ao longo do dia, aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, a partir das 10h30 da manhã, Michel Temer se reúne com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Na sequência, tem uma audiência com o patriarca da Igreja Siríaca Católica, o patriarca Joseph III Iona. Já na parte da tarde, Michel Temer se reúne, a partir das 3h da tarde, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. E aí, viu, Leandro, às 4h30 da tarde, o presidente Michel Temer comanda uma reunião sobre o acidente ambiental de Mariana, Minas Gerais, que completa um ano nesta semana. A gente lembra aí que esse incidente, essa tragédia ambiental, ocorreu a partir do rompimento de uma barragem de rejeitos de minérios na cidade, que aconteceu na cidade de Mariana, Minas Gerais. No dia 5 de novembro do ano passado, esse acidente, essa tragédia, deixou mais de 15 mortos, feridos, desaparecidos, causou muitos danos e muitos estragos nas cidades aí da região, em Mariana e outras cidades da região, em construções, inclusive históricas aí dessas regiões, e também causou danos muito graves, impactos profundos no ecossistema aí da região e em toda a bacia do Rio Doce. A gente lembra a extensão desse desastre, desceu a lama, desceu todo o Rio Doce, chegou até o Oceano Atlântico, cruzando aí dois estados, mais de 600 quilômetros, enfim, esse incidente acabou sendo reconhecido aí como a maior catástrofe ambiental da história do Brasil. E, portanto, o presidente Michel Temer comanda uma reunião de trabalho hoje à tarde para tratar justamente desse tema, quando completa um ano aí desse incidente. Viu, Leandro? Volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. E do Palácio Planalto, vamos agora ao Ministério da Educação, porque o MEC acionou a Advocacia Geral da União para derrubar na Justiça a ação que tenta suspender o Enem. Vamos, então, conversar mais uma vez com o repórter Mara Knup, que está lá no Ministério da Educação, acompanhando esse assunto e tem mais informações para a gente. Olá, Mara. Olá, Leandro. Olha só. Em nota, o Ministério da Educação informou que há um grave equívoco na argumentação apresentada pelo procurador da República no Ceará, Oscar Costa Filho, que pediu a suspensão do Enem. Eu vou explicar por quê. Olha só, as provas do Enem estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro, mas 191 mil convocados, 191 mil inscritos, devem fazer o exame nos dias 3 e 4 de dezembro, devido à ocupação de escolas públicas, onde a avaliação seria feita. O Ministério Público Federal diz que provas em datas diferentes e com redações diferentes ferem o princípio da isonomia da seleção. Porém, o Ministério da Educação diz que todo ano o Enem realiza dois tipos de prova e, consequentemente, duas redações. E que as provas têm o mesmo princípio da equivalência, garantindo a igualdade de condições a todos os inscritos. O MEC ainda considerou lamentável qualquer tentativa que venha gerar insegurança e tumultuar a vida de mais de 8 milhões e meio de estudantes que pretendem fazer esse exame. A Advocacia-Geral da União informou que vai atuar judicialmente para defender a manutenção do calendário das provas. É com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E você sabia que no horário de verão fica mais fácil economizar energia? Medidas simples como trocar as lâmpadas, desligar aparelhos em stand-by e escolher eletrodomésticos mais eficientes podem garantir uma surpresa ainda maior na hora de pagar a conta de luz. Reduzir o consumo de energia sem acabar com o conforto. Foi assim que o Seu Saúl, síndico deste condomínio no Rio de Janeiro, conseguiu transformar os gastos com eletricidade em qualidade de vida para os moradores. Hoje o prédio 100% está no LED. Além disso, a gente botou sensor de presença na garagem, nos corredores, em todos os lugares. Isso ajuda a economizar. Toda a redução de consumo em quilómetros gerado, a gente trouxe conforto. Medidas sustentáveis também podem e devem ser usadas dentro de casa. Atitudes simples como trocar as lâmpadas e tirar os aparelhos no modo stand-by podem gerar uma economia de R$ 900 por ano. Os cálculos são do Inmetro e foram baseados em uma casa com dois quartos, televisão, ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, três ventiladores de teto e luz em todos os ambientes. De acordo com o Instituto, a troca de lâmpadas incandescentes pelas florescentes pode economizar cerca de R$ 145 por ano. A geladeira pode ser substituída por um refrigerador frost-free. A economia é de R$ 180 no mesmo período. No momento de utilizar esse equipamento, tem sempre uma forma mais inteligente. Em uma época de calor, colocar ele na posição verão, que vai te economizar 50%. O gasto com o chuveiro cai a metade do que você gastaria. Outra dica é observar a etiqueta que mede a energia consumida pelos produtos. Com essa informação, o consumidor se torna indutor da melhoria da qualidade desses produtos no mercado. Ele tem um benefício direto de economia de energia e induz os fabricantes de produtos eletrodomésticos, por exemplo, a colocarem no mercado produtos mais econômicos. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.